Um mês atrás passamos aqui pra pegar um voo em Terezinha e passamos aqui em Caxias Fizemos amizades aqui e eu falei com o Marcelo A primeira foca que a gente tiver, a gente vai lá em Caxias, eu gostei muito daquela cidade E a gente tá aqui com o maior prazer, com que eu entro nessa festa aqui Quero parabenizar o prefeito Fábio, é o parceiro Dizer que em breve a gente vai tá voltando aí com o show completo A nossa banda, João Lucas e Marcelo Me dá o tom de novo, o tom do Fichatari Vamos fazer um vídeo aqui, todo mundo cantando junto, eu quero tchau, tchau Vamos pra ficar bonito Vamos lá, quem sabe o rap da música Canda com a gente bem forte assim, ó Eu quero tchau, eu quero tchau Eu quero tchau, 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 tchau Eu quero tchau, eu quero tchau Eu quero tchau, 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 tchau Eu quero tchau, 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 tchau,